Aprenda três phrasal verbs que vão transformar a sua comunicação profissional. Então, só para começar, vamos conversar um pouco sobre o que são os phrasal verbs, os verbos frasais. De forma bem simplificada, gente, os phrasal verbs são termos utilizados para expressar a ação e são formados por um verbo seguido de preposição ou advérbio. Preposições e advérbios não são nada mais do que elementos que auxiliam no entendimento da frase, remetendo a lugar, tempo, modo, intensidade, etc. Então, vamos utilizá-los para expressar lugar, por exemplo. I live em Santa Catarina. O in nessa frase remete ao local, Santa Catarina. Don't look down. O down aqui também expressa o local, para baixo, né? E verbos? Verbos, de forma geral, são palavras que expressam ação. Por exemplo, I go to the beach. O go, nesse caso, expressa a ação de ir, de movimentar-se até um local. Por isso que phrasal verbs, ou verbos frasais, que são um tipo de verbo, também expressam ação. Por exemplo, it's cold, we should go in. O go in aqui significa a ação de entrar. Go in, entrar. Faz sentido, né? Como se fosse ir para dentro. Mas não fique muito empolgado achando que todos os phrasal verbs são fáceis de deduzir assim, tá? Pega só esse exemplo. If we cross them, we go down. Go down, nesse caso, significa perder. Go é ir e down é baixo. Nenhum deles remete claramente a derrota. Mas, no entanto, é isso que significa. Por quê? Porque, sim, é a lei do oeste. Línguas não são necessariamente ciência exata, gente. Então, tem muita regra aí que você tem que aceitar que dói menos, tá? Então, go down não necessariamente vai ser ir para baixo. Pode até ser, mas tem muitos casos que não significa. Significa perder. Milhares e milhares de outros phrasal verbs não apresentam relação clara com os elementos que os compõem separadamente. Como no caso de go down, perder. Moral da história. Quando se trata de phrasal verbs, desapega do significado isolado das palavras. Por quê? Em mais de 30% dos casos, só vai te confundir. Não haverá conexão entre os significados. Trata como se fosse uma expressão idiomática, tipo by the way. Quando você pensa em by the way, você não pensa em pelo caminho, né? Você já pensa direto em a propósito, sem nem precisar de contexto, porque você já está acostumado com a expressão. Então, acostume-se também com o phrasal verb como se fosse uma coisa só, seguindo o modelo das expressões idiomáticas. By the way, a propósito. Out of the blue, do nada. Go in, entrar. Go down, perder. Sempre considerando como se fosse uma coisa só, sem separar os elementos formativos, tanto das expressões idiomáticas como dos phrasal verbs. Deal? So, let's get to business. Vamos falar agora de três phrasal verbs quentíssimos no meio corporativo. Por que só três? Bom, porque não adianta eu falar de 37 phrasal verbs e vocês não conseguirem internalizá-los. Entrar por aqui e sair por ali. Então, vamos tratar desses três phrasal verbs. Aprendê-los, praticá-los e, por fim, tentar inserí-los no nosso cotidiano. Mais pra frente, nós trabalhamos com outros. Vamos ao primeiro phrasal verb para negócios, então. Ele significa realizar ou executar e é o carry out. Assim como o realizar é um substituto mais polido para o fazer, o carry out é uma forma mais refinada, utilizada para substituir o do e, portanto, mais adequada ao ambiente corporativo. Vamos a alguns exemplos com carry out. We need to carry out some minor changes. The event was carried out yesterday. Have Tom carry out these tasks. Se ficou curioso com o uso do have nessa última frase, dá uma checadinha na última dica que eu explico certinho como usar desse jeito. Vamos agora ao segundo phrasal verb corporativo. Ele significa elaborar e é o come up with. Assim como elaborar pode ser uma forma mais polida de dizer encontrar, O come up with é um jeito mais refinado de dizer find e mais indicado no meio empresarial. We need to come up with a solution. Let's come up with a plan. Sarah came up with an explanation. E agora, o terceiro e último phrasal verb e talvez o mais importante de todos no meio corporativo. Ele significa estar na expectativa ou estar empolgado para e é o look forward to. Basicamente, esse phrasal verb é unanimidade quando você quer expressar uma expectativa positiva por algo que está por vir. Não se usa outra expressão. Então, presta atenção, pois ele é insubstituível. I look forward to our next meeting. Nesse caso, você está na expectativa de algo. Então, basta utilizar o look forward to seguido pelo evento que é motivo de antecipação. Our next meeting. We look forward to having you in our staff. Aqui, há a expectativa por uma ação. Então, utiliza-se o look forward to seguido de um verbo no NG. Nesse caso, o having. And looks forward to doing business again. Novamente, a expectativa é uma ação. Então, o verbo vai no gerúndio. Look forward to doing. Ok? Então, vamos dar uma revisada nas pronúncias, pessoal. Então, aqui nós temos o R caipira, né? O R caipira, de porta. Carry, ok? Carry out. Elaborar. Come up with. Come up with. Come up with. Então, cola o come, sem pronunciar o E, né? Não é come, tá? Come com up. Come up. Come up with. Ok? Estar na expectativa. Look forward to. Look forward to. Look forward to. Pode ignorar esse primeiro R do forward, ok? Ele é muito tênue. Então, fica forward. Look forward. Look forward to. Alright? Volta o vídeo, pessoal. Repete. Pratica. Cria seus próprios exemplos. E me envia. Via comentário. Via mensagem. Que eu dou uma corrigida. E dou um retorno pra vocês com a minha opinião. Tá bom? Por que isso é importante, pessoal? Porque assim, só visualizando o vídeo, não é suficiente pra internalizar. Tá? Vocês têm que, pelo menos, praticar um pouco. Pratiquem sozinhos. Se não quiserem enviar pra mim, tudo bem. Escrevam, tá? Mas se quiserem enviar, eu tô aqui disponível pra ajudar vocês. Tá bom? Assim vocês conseguem internalizar e inserir isso aí no cotidiano de vocês o quanto antes. Porque não basta só identificar. Identificar é fácil, tá? Vocês aprenderam, agora vocês começam a identificar. Mas tem que começar a utilizar também. Porque esses phased verbs são muito bons pro meio dos negócios. Ok? E aí? Curtiu a dica de hoje? Então deixa o seu like e fica ligado na próxima dica. Que eu vou explicar exatamente o que é o Business English. Esse tal de inglês pra negócios. Ok? So see you then. Tchau. Tchau.